Olá, pessoal! Gente, eu tô aqui com uma paciente muito especial, minha tia. Ela já esteve aqui no canal, né, tia? Já. O que que acontece? Ela tem aqui uma unha bem curvada, genética. Minha avó tinha um problema já nessa unha do pé esquerdo. E a tia herdou, né, tia? Hã? Tem que herdar o que não presta. Vamos lá, ô, tia. Hoje tá pulsando que nem há três dias atrás. Agora não, mas tá um coração, velho, batendo. Olha aí. Achei que tá branquinha ali a tua unha, né? Ô, tia, tu que cortou da última vez aqui? Não, foi a mulher que eu fui lá fazer minha unha. Ah, é, tu tentou, né? Eu tentei. Tentou aliviar, né? Tá, aliviar. Tá, vamos lá, então. Olha só. O anestésico, ele pega mais quando a pele tá mais aberta, tá, tia? Então, tu pode sentir talvez uma pressão, mas eu quero que tu me avise se estiver doendo ou não, tá? Eu vou com bastante calma, mas a gente vai ter que afastar um pouquinho mais hoje, tá, tia? Tá. Porque a tua pele tá bem machucada, tu ficou muitos dias assim, né? Sim. Desde que tu foi pro Chile. Desde que eu fui pro Chile, pelo amor. Isso faz... Acho que uns 20 dias. 20 dias. Aí, depois, quando eu voltei lá do Chile, eu fui dar... fazer uma palestra lá, né? E aí, eu abracei muitas pessoas, peguei a H3N2 na volta. E aí, a tia não veio aqui. Tava esperando até agora, né, tia? Sim. Pelo amor. Ia esperar até julho ainda, o dia da minha consulta. Não. Dói se eu faço assim, tia? Não. Posso continuar? Pode continuar. A tua unha é super dura. Isso não é a única casca de cavalo? Tá doendo, tia? Uhum. É a unha da avó. Eu tinha que herdar uma coisa, né? Igualzinho. Ali, ó. Não, isso que tem mais ainda pra sair, que sai. Uhum. É, aí começa a dar uma pegada, sabe, Nathalie? Como assim pegada, tia? Ah, 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 querer doer. Ah, tá. Um pouco mais calma, tá? Não, a gente tem que aguentar. Mas não chegou a inflamar, tia. Graças a Deus. E tem a outra unha ainda, aguentem aí. Assistindo até o final. Essa é só a unha. Essa é a pior, na verdade, eu acho, né, tia? Essa é porque o coração tá pulsando ali. Hoje é um dia bem especial, que a mãe tá aqui também. Vou fazer um vídeo do pé da mãe depois de muito tempo. A mãe não vem aqui há muito tempo. Hoje é fechado só pra atender a família. Exatamente. 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 E aí E aí E aí E aí E aí É só do nada, né, Tita? É, esse aqui tá bem tranquilo, né? Eu não acredito que as mães vão poder dormir sem tirar o pé pra fora e botar o pé pra dentro e botar o pé pra fora. Ai, Tia, tava nesse nível já. Sim. Pelo amor. Aí, onde tu tá com o teu dedão, eu não podia nem encostar, Natalinha. Aquele dia que a gente foi na van. Aham. Aham, mas eu tava com a... Eu tava com aquele mesmo dinhelinho de pelo que daí é mais um albinho, que daí eu posso andar por tudo. Daí na minha incomodida. Ai, ai, ai. E a Bic foi sábado, é. O Cássio subiu sábado de manhã, não serviu o casaco dele, eles foram. Ela voltou? Não, foram lá. Voltou lá na van. Voltou? Pegaram um engarrafamento, um engarrafamento do cão. Que foi sexta? Sábado. Ah, sim. Final de semana de dia dos namorados, né, Tia? Tava nem nada. Pior que tava mesmo. Tu já tinha ido lá? Não tinha? Não conhecia ninguém? Não, não, eu nunca tinha ido. Espetacular, né? A galera que disse, qualquer dia desse, nós temos que ir. Porque a galera não foi. Hoje eu já sou parceira, quando é que nós deu? Dois anos, só pelas promoções. Os valores estavam bem bons, né? De poucas coisas, né? É, não fica pressionando tanto, sabe? As laterais. Essa ali tá no reboto, não é? Reboto? E tu usa sempre calçado fechado, né, Tia? Sim. Daí fica pressionando, né? Vamos desgastar. Vamos desgastar. Vamos desgastar. Quando eu olhei, já era o horário, sabe, Tia? Tava lá, no computador. Era 13h15, eu disse, Bianca, tô indo, porque senão, tu sabe, né? Tu sabe que quando a gente trabalha no computador, trabalha no computador, né, Tia? Sim. Meu Deus, o tempo voa. Voa. Pelo amor de Deus. Vai ter uma coisinha. Aham. Tem mais um couro. Um couro. Deixa eu só limpar aqui. Um couro. Um couro. Um couro. Um couro. Um couro. Um couro. Posso continuar, Tia? Pode, pode continuar. E o Davi, Tia, vem emburrado aquele dia no carro com você, né? Não, ele vem dormindo. Ah, por isso que ele chegou com aquela cara. Ele veio dormindo, Nathalie. Ah, queridinha. Eu tava conversando com ele, daí a Rafa se virou antes. Não, mas o Davi tá dormindo. Eu disse por isso que ele não respondeu. Tu perguntou pra ele, ele tava dormindo. Sentado? Dormindo. Não, daí ele é... Ah, eu tinha o posto do travesseiro dele e os meus ali atrás. Ah, sim. Daí eu desprezo. Se tu quiser dormir, tu escola a tua cabecinha. Na hora. Mas... Lógico que eu não cheguei a sair de São Francisco. Queridinha. E ele ficou aqui onde? Não, não. Eu organizei ele daí. Daí eu disse, ah, ele vai ficar no prano, porque ele veio de pijama. Tá, e eu disse... Ah, tu não... Tu disse, Tia, não quer entrar? Eu disse, não, Rafa, dele pijama. Porque um não tirou o outro, também não tirou. Não, 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 não. Eu disse, vocês vão de pijama embora. Vão. Eu disse, nossa, tem que parar, eu vou andar. Mas nós não vamos parar, Zé Rafael. Eu disse, tá bom. Que figura. E ela fica esbranquecendo assim, né? Não sabia por que é, porque tem alguma coisa. Aqui ela engrossa mais, Tia. Aí é mais quantidade de queratina. Aí ela fica assim, com essa mancha. A mancha, sabe? A da avó era meio amarelada. Ela fica um risco assim, branca. Isso. Talvez fique amarela depois de alguns anos também, Tia. Não, a Bianca disse, mãe, tu não tá com medo? Eu disse, não, não. Acabei de passar uma coisinha lá que eu não sinto nada, não dói nada. Eu tô na espera do primo vim, né? Como é que tá, Tia? Mas já nem tá mais fazendo assim, Natalia, ó. Nossa, deixa eu virar um pouco aqui pra mostrar o buraco. Quer que eu vire o meu pé? Olha aí, ó. Isso aqui, Tia, a gente vai ter que sempre dar uma... Porque aqui ela engrossa, ó. Não tem, não existe órteis e não existe procedimento, nada que a gente possa fazer. Porque essa estrutura aqui da Tua unha, que ela vem grossa, chega aqui e ela pega nessa pele, ó. E dá isso ali que me incomoda. Sim, claro. Ela cria também uma onicofose aqui embaixo, que é o excesso de pele. E com a Tua unha grossa, pressiona bastante. Ó, eu vou botar um óleo aqui, vamos fazer a do pé direito. Só de montar ali dentro daquela fase assim, ó. Meu Deus. A gente liga, sabe? Te liga, eu tô aqui. Te liga, eu tô aqui. Que loucura, né? Nossa, Tia, foi picado aqui, né? Na Tua cutícula. Eu acho que sim, não sei. Tá até meio inchado ali, não? Tá com dor? Aqui, ó. Não, não. A gente não é muito vivo pra essas coisas. É? Também? Tem aguentado vinte dias? Só quando o coraçãozinho bate por uma hora, pronto. Aquilo ali é ruim, né? É só pra não vir só com o pé, vem com os dois. Não tem que incomodar, não incomoda os dois juntos. Tchau. 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 Posso continuar, tia? Pode. Não alivia tanto depois que isso aí não adorme também. Pior não. Vocês da família tudo tem assim, né tia? Sim. A mãe, a tia Bete. O Nico também tem. O Nico é mais onicomicose. Ah, não sei. Aham, ele não tem unha encravada, tia. Eu sei que uma vez ele veio aqui por causa do fungo dele. A unha dele é mais abertinha assim, tipo a unha da Luana, sabe? Mais abertinha. Acho que só a tia Marlene que nunca veio aqui, né? A tia Marlene não, porque a unha dela não... É bem diferente da de vocês. Bem diferente. Ela é imensa por parte do pai, né? Mãe. É verdade. É verdade. Mas ela é imensa por parte de mãe. Sim. Daí tem a diferença da genética, né tia? Sim. A unha dela é mais larga, é mais... É mais magricelinha. A tua, tia? É. A tua é dura. É dura, sim. Tô dizendo que é um escasco de água velha, que nem dizia a falecida avó Elsa. A mãe da mãe. Sim. Mas tu nunca destruiu tanto a tua unha quanto a mãe, né tia? Não. A mãe sempre foi em salão. Não. E sempre cortaram muito, muito errado a unha da mãe. Dela foi virando, né? Eu não gosto de deixar os outros cortarem a minha unha, porque já me incomoda. Aham. Então, eu prefiro eu mesmo não cortar. Se eu me machucar, foi eu que me machuquei. E outra porque eu não tenho paciência, né? Uhum. Tem paciência de salão pra ficar duas horas lá. Deixa eu baixar aqui. Vamos. Vamos deixar o... Dá uma ligada. Dá uma ligada. Vamos. 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 Ah, é? Uhum. Eu não conheci ela. A vó Elsa. Não. Tu não conheceu não. A vó morreu quando eu tinha 12 anos. Nossa. Não tem nenhuma foto dela. Não tem nenhuma foto dela, não. Eu tenho. Tu tem? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. A vó Elsa e o vó Alberto. Não te lembro num quadro que tinha uma casa da vó Alice com a vó. revelações familiares. Eu não sabia. A vó não deixou dela lá. Ai, meu Deus. A vó não deixou dela lá. A vó não ficou com a vó. A mãe via ela todo dia, mas ela ficava. Morou com a vó. Onde que a vó morava? Ali perto da tabaria da tia Célia, do lado da oficina do Crespo. Ah, mas era longe, né? A vó ia todo dia lá ver ela. Ah, a mãe ia todo dia. Mas claro, né? Meu Deus. A vó se separou do pai dela. Não, ah. Quando a mãe viajou lá na colônia, lá na cozinha, naquela época era feio, né? Naquela época. Mas claro. E daí a mãe era muito nova e o rapaz também. Daí a vó e o vó vieram para a taquara. Por isso que eles largaram a coisinha. Ah, meu Deus. Por causa disso. Sim. Jesus. Como era, né? Um tabu. A vó é perto de morrer e depois que ela vai ver. Sim, 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 sim. Que coisa muito séria. Que pena, né? Por que isso? Era tão rígidas as coisas. Os outros, né? Os dois eram muito novos. Que idade a vó tinha, será? Quando engravidou. Barbaridade, acho que 17. Barbaridade. Era muito nova mesmo. Era muito nova. Era muito nova. Aí o vó e a vó, né? Praquela época, na tia, Deus o livre meu, era vergonhoso pra família. Sim. Daí eles vieram embora pra cidade, que nem a mãe falava. A mãe falava. Meu Deus do céu. Daí depois, assim, quando a mãe morava com a avó, daí quando a mãe conheceu o pai, a avó disse que pode namorar o João, mas tu não vai levar mais pra ele. Nossa, tia. E depois, quando ela ficou mais velha, ela continuou, né? Partindo a avó, né? Sim. Ela não até se casar. É, né? Ela morou sempre com a avó. Ela ia ver a mãe e tudo, mas ela morava com a avó. Nossa. Deu, tia. Tá doendo aqui? Não. E o outro dedinho tá bom? Tá bom. Mas vai ficar dolorido, tá? É. Olá, pessoal. Então, estamos aí com a paciente de volta, a tia Kika, né? Olha aí, ó. Ela já não sente dor, mas eu removi umas micronicofoses que ela ainda tinha ali. Coloquei uma fibra 0,20 e tá tudo certinho. Até a unha dela crescer bem de novo e começar a pegar aqui, porque é genético. Eu me lembro que a avó também tinha isso. A avó vinha aqui, eu fazia a limpeza, colocava a órtese e ficava bom por um tempo. Aí, depois, voltava a incomodar de novo. É assim, ó. Chega a ser mais avermelhado aqui, porque a matriz da unha dela faz uma volta pra baixo. E a pisada dela também é diferenciada, né? Ela tem essa curvatura da Joanete, né? Que leva o dedo dela pra lá e conforme ela caminha, ela força muito essa lateral. Então, também não ajuda muito, né? Nesse caso. Mas, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento, comentem aí embaixo. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações. E deixa seu like se tu gostou desse conteúdo. É um conteúdo mais simples, mas é muito necessário. Certo, pessoal? Valeu! Tchau! 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 Tchau!